Negociação coletiva. A negociação coletiva, quer seja na forma de um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, é um instituto que tem diversos desmembramentos, que eu gostaria de chamar a sua atenção sobre eles. A primeira deles é que no acordo ou na convenção coletiva de trabalho é vedada a ultraatividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que está previsto no acordo ou na convenção coletiva de trabalho tem um prazo de vigência. E esse prazo de vigência é de dois anos, até dois anos. Logo, após esses dois anos, aquele acordo ou aquela convenção coletiva não mais produzirão efeitos. Então, vamos supor que você tenha lá com o seu empregador, está em vigência uma negociação coletiva, e nessa negociação coletiva é garantido, não é? Aos empregados, cesta básica. Todos os empregados daquela empresa têm direito à cesta básica conforme previsto na negociação coletiva. Maravilha, alegria. Só que ultrapassado o prazo de dois anos, que era o prazo de vigência dessa negociação coletiva, porque de até dois anos, vamos supor que aqui fosse dois anos, não fosse renovado esse direito. Se esse direito não for renovado, os empregados não mais terão direito àquela cesta básica. Por isso que a CLT nos traz que é vedada a ultraatividade na negociação coletiva. Isso quer dizer que, após o período de vigência da negociação coletiva, ela não mais produzirá efeitos. Então, por isso que fala que não vai ter ultraatividade, ela não produzirá efeitos além da sua atividade. Ela só produzirá efeitos durante o seu período de atividade, que no caso é dois anos. No mais, a gente deve lembrar que o que está previsto em negociação coletiva, como, por exemplo, uma cesta básica, um auxílio combustível, um auxílio vestimenta, entre tantos outros direitos que possam estar previstos em uma negociação coletiva, esses direitos não geram direito adquirido. Esses direitos só são garantidos aos empregados durante o período de vigência da negociação coletiva. ultrapassado este período, aquele direito se encerra. Eu falo isso porque quando a gente fala em regulamento empresarial, lá previsto na súmula 51 do TST, o que está previsto em regulamento da empresa gera direito adquirido. Então, se o empregador faz um regulamento na empresa, e no regulamento da empresa ele prevê que os empregados vão ter direito à cesta básica, os empregados vão ter direito à cesta básica. Isso gera direito adquirido. Diferente do que está previsto em negociação coletiva, que é um direito previsto tão somente durante o período de vigência da negociação coletiva. Passado o período de vigência, cessa o direito dos empregados àquele benefício, àquele direito. Isso é muito importante. No mais, a gente deve lembrar que o que está previsto em acordo coletivo de trabalho se sobrepõe, prevalece sobre as disposições contidas em convenção coletiva de trabalho. Você vai olhar e vai falar para mim o seguinte, Priscila, não estou entendendo. Artigo 620 da CLT. O artigo 620 da CLT, ele nos traz que um acordo coletivo de trabalho, que por exemplo, traga como previsão que o intervalo intrajornada será de 30 minutos. Vai ser de 30 minutos. Mas aí você tem uma convenção coletiva para aqueles empregados, que traz que o intervalo dos empregados será de 40 minutos. Analisando o acordo e a convenção, você vai olhar e falar, poxa, mas a convenção é mais benéfica aos empregados. Então, vamos aplicar aquilo que é mais benéfico ao empregado? Não. Não por quê? Porque o artigo 620 da CLT, ele usa uma palavra que por vezes você pode achar que é uma pegadinha de prova, mas não é. Ele usa o termo sempre. Ele fala que o acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerá sobre as estipulações trazidas na convenção coletiva de trabalho. Então, se eu tenho um acordo coletivo que traz que o intervalo será de 30 minutos e eu tenho uma convenção coletiva que traz que o intervalo será de 40 minutos, não me importa que este é mais benéfico. O acordo coletivo sempre, por toda a vida, sempre prevalecerá sobre a convenção com relação ao que eles estão dispondo ali. Então, ambos estão dispondo sobre intervalo? Sim. Qual que vai prevalecer, Priscila? O acordo traz aqui um preceito, a convenção traz outro sobre intervalo. Qual que eu aplico? O acordo. O acordo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva de trabalho. uma excelente pegadinha para fins de prova que está lá prevista no artigo 611-A. Desculpa, 620 da CLT. Artigo 620 da CLT. E o que eu ia falar, que acabei adiantando, quando você quiser dar uma olhadinha sobre negociação coletiva, fica aqui a dica da leitura do artigo 611-A e 611-B da CLT. O artigo 611-A da CLT falou em hipóteses em que o negociado se sobrepõe ao legislado. Ou seja, hipóteses em que a negociação coletiva vai se sobrepor à lei. E o artigo 611-B, ele nos traz as hipóteses de objeto ilícito de negociação coletiva. Ou seja, as hipóteses que não poderão ser flexibilizadas mediante negociação coletiva. O artigo 611-B, o legislador praticamente transcorreu os artigos da Constituição Federal. São aqueles direitos, não é que não poderão ser transacionados, transacionados, flexibilizados, justamente como regra ali, transcritos, são direitos constitucionais. Então, o 13º é um direito constitucional que não pode ser flexibilizado, não é? O aviso prévio é um direito constitucional que também não pode ser negociado, as férias, entre outros direitos. Estão lá no artigo 611-B. Direitos que são ali, não poderão ser objeto de negociação coletiva. Agora, o 611-A nos traz diversas hipóteses de flexibilização de direitos, poderão ser flexibilizados, sim, entre empregado e empregador mediante negociação coletiva. Então, tome nota, artigo 620, 611-A e 611-B da CLT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho